Eu quero deixar aqui um desafio Para as montadoras de veículos Nós temos aqui em São Caetano Uma das maiores do mundo Para que respondam a pergunta Que eu faço lá no final do vídeo Acompanhe Acidentes ocasionados por farol alto São extremamente comuns Mas a solução pode estar em investir Um simples par de óculos Ligeiramente escuros Veja por que Esses óculos são chamados de polaroides Eles permitem a passagem De alguns tipos de luz E bloqueiam outros Repare que a luz da TV Que é dita polarizada Ela é bloqueada por um outro polarizador Mas a luz do resto do ambiente É vista em toda a sua plenitude Paredes, abajures, móveis Mas a tela, não Como é que isso funciona? Quando uma fonte de luz é acesa Emite uma luz intensa e difusa Se colocarmos um primeiro obstáculo Que é chamado de polaroide Ele vai fazer com que a luz Passe a vibrar em uma única direção É o caso da luz proveniente da TV Se no meio do caminho Outro polaroide For colocado De forma perpendicular ao primeiro Não vai permitir a passagem da luz E a lâmpada deixa de ser vista Se colocarmos um polaroide Nos vidros dos faróis dos veículos E usarmos óculos polarizados Teremos algo parecido com isso aí da imagem Veja na prática Através do nosso maravilhoso carro elétrico Em seus faróis altos Que são os mais externos aí Colocamos uma película de filtro de polaroide Usando uma lente de óculos Também polaroide Perpendicular ao farol Conseguimos escurecer esses faróis Sem que os demais sofram qualquer diferença O que impediria o ofuscamento Por esses faróis altos Repare que a luz Que ilumina a frente do carro Continua iluminando Eu pergunto Por que é que não usamos Essa qualidade dos polaroides Para resolver esse problema Dos faróis altos? E aí? Gostou do meu bólido? Sim, eu ouvi que você tem que ser um bólido Já vou! E aí?